Nicodemus merece ser criticado? No vídeo de hoje um texto de R. L. Brandt publicado no jornal Mensageiro da Paz Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la Em setembro de 1987 Nicodemus merece ser visto por outro prisma porque esse personagem do Novo Testamento tem sido frequentemente chamado de covarde criticado, castigado e condenado raramente recebe elogios eu me pergunto se na verdade ele não tem sofrido injustiça A melhor maneira de entender Nicodemus é a última parte de João 2 Jesus estava em Jerusalém para participar da Páscoa Em seu zelo pelo templo ele havia expulso dali os vendedores e cambistas e realizou uma série de milagres e muitos creram em seu nome João 2, 22 A palavra grega no verso 24 traduzida por confiar significa ter fé em alguém ou alguma coisa Porém, embora alguns cressem no seu nome ele não os achava confiáveis Por que não? Parece evidente que eles creram nele como um fazedor de milagres e talvez como alguém com respostas para as suas necessidades físicas e terrenas sua crença não ia além disso porque Jesus conhecia o homem no seu íntimo e a esse respeito ele não mudou Cristo discerniu que a crença deles não abrangia seu messianismo e senhorio abrangia somente o terreno e temporal mas não o celestial e eterno O que isso tem a ver com Nicodemus? Muita coisa Algumas correntes indicam que João começa bem com havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemus dessa forma pode-se entender que embora a multidão fosse indiferente ao motivo principal havia um homem, Nicodemus, que se constituía numa exceção ele fazia parte da multidão mas era diferente ele também havia presenciado os milagres as palavras que disse a Jesus nos mostram isso porque nenhum homem pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele João 3 e 2 mas ele não estava fascinado apenas pelos milagres mas com o que operava milagres Jesus tinha assoprado a brasa de uma fogueira em extinção no íntimo de Nicodemus e nada menos que um encontro pessoal poderia satisfazer sua procura Oh sim, ele era um homem profundamente religioso ele era um fariseu seu nome Nicodemus, que significava vitorioso entre seu povo indicava sua reputação ele participava fervorosamente das festas e cerimônias judaicas ele era um príncipe dos judeus um mestre em Israel ainda assim havia nele um vazio e um clamor por justiça o passar dos anos o havia transformado num borrão de quifumega mas agora a brisa celestial soprava novamente sobre ele ativando a chama seria possível? dar-se o caso daquele que fazia milagres ter as respostas de que ele precisava? claro bem podia ser mas como chegar até Jesus enquanto ele realizava tantos milagres certamente ele não tinha oportunidade para marcar entrevista ou palestras particulares rodeado como estava de necessitados e curiosos os necessitados espirituais não são facilmente descartáveis mas havia um meio e Nicodemus o encontrou talvez ele tivesse de apertar-se entre a multidão até chegar onde estavam Felipe e André e perguntar-lhes onde Jesus costumava pernoitar imagine o quadro que se apresentou a noite caindo sobre a cidade os milagres daquele dia haviam cessado a poeira sentava nas ruas desertas nas ruas desertas enquanto os indiferentes foram dormir sua expectativa mais se acentuava somente o balido de uma pequena ovelha e um mugido distante do gado cortava o silêncio da cidade adormecida mas ali estava Nicodemus dormir estava longe de suas cogitações um homem talvez desconsiderado curvado e velho com cabelos brancos escondendo seus ombros cansados caminhando para o local que lhe indicaram ele precisava encontrar o homem de repente como se alertado sobre a aproximação de seu visitante de pé a porta de entrada estava o que fazia milagres não houve tempo para protocolos e apresentações demoradas nem introduções roubos rebuscadas somente Rabi nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer as obras que tu fazes se não se Deus não for com ele João 3 e 2 mas aconteceu mais diante do mestre estava um homem diferente de todos os que creram nele um homem com um coração ansioso sofrido em agonia e um coração com estas marcas não fica desapercebido daquele que tudo vê não Jesus não cria na multidão que dizia crer no seu nome e nem abriu os tesouros da revelação para aquela gente mas para Nicodemos ele descerrou as cortinas e transmitiu-lhe a mais profunda revelação do novo nascimento extensivo a todos os homens e como se para pagar uma dívida ele deu a Nicodemos em primeira mão as mais reverenciadas palavras da Bíblia escritas em João 3 16 que estranhas palavras são essas na verdade na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus João 3 e 3 mas como pode um homem nascer sendo velho João 3 e 4 pode repetir o processo humano do nascimento não não Nicodemos nada disso aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus João 3 e 5 Nicodemos nasceu de novo a escritura não diz contudo ele aparece duas vezes mais no evangelho de João e cada instante indica uma genuína intimidade com Cristo em João 7 50 e 51 ele levantou-se para defender Jesus diante das críticas dos fariseus e em João 19 39 ele estava junto ao corpo de Jesus com uma mistura de essência de grande preço preço isto parece demonstrar sua fé genuína em Jesus uma coisa é certa se ele de verdade creu ele nasceu de novo ele ouviu a mensagem do próprio mestre a boa semente foi plantada em seu coração e podemos recordar o que Jesus disse em outra ocasião as palavras que vos disse são espírito e vida João 6 e 33 portanto podemos concluir com segurança que este homem que veio a Jesus de noite não levado pela covardia e medo mas por verdadeira fome de justiça foi na verdade nascido não da semente corruptível mas da incorruptível pela palavra de Deus 1 Pedro 1 e 23 porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade segunda carta aos coríntios 13 e 8 se você gostou do conteúdo deste vídeo se inscreva no canal deixe o seu joinha compartilhe e ative o sininho para receber do Youtube as notificações dos novos vídeos e ative o sininho e ative o sininho e ative o sininho